Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Vocês são todos muito bem-vindos. No dia de hoje eu vou estar, gente, compartilhando com vocês a minha rotina. Mulher, hoje é domingo, né? Mas nem domingo a gente para mesmo. Trabalho todo dia, trabalho que não falta. Mas graças a Deus por isso, né? Gratidão que a gente dormiu, levantou da cama. Vamos, né, vencer mais um dia. Em nome de Jesus, Deus me comanda sempre, mulher. Porque a gente não dá conta da luz da vida, porque são muitos, tá bom? Então, bora pôr um pouquinho na minha rotina no dia de hoje. Meu marido comprou um francaipira, mulher. Eu vou fazer hoje para o almoço. Um francaipira maravilhoso. Eu amo francaipira. Vai a gente comigo com francaipira. E hoje ele, né, comprou um francaipira para almoçar. Hoje no almoço de domingo. E eu vou fazer, eu vou mostrar tudo para vocês. Então, vem comigo. Vem compartilhar minha rotina no dia de hoje, neste domingão. Tá bom? Bora, bora, vamos. Essas mulheres vagabundas que não querem procurar um trabalho para fazer, ficam só em casa o dia todo, inteiro, à toa, no telefone, sem fazer nada. E o marido chega cansado dos seus trabalhos e ainda muitas vezes tem que ajudar nas tarefas de casa, mulher, porque essas mulheres vagabundas não trabalham, não. Dói, né? Ouviu uma história dessa? Pois é, mulher. Isso é a opinião de muitas pessoas. Quando o assunto é dona de casa. Porque muitos ainda têm esse preconceito. Fala que dona de casa não trabalha, que dona de casa é vagabunda. Mas, mulher, se tem uma pessoa que trabalha no mundo, é dona de casa. Porque quem trabalha fora tem hora de entrar e hora de sair do trabalho. Tem hora de almoço, hora de intervalo. E quem trabalha em casa não tem nada disso, mulher. Quem trabalha em casa não tem folga, não tem feriado, não tem intervalo para almoço, para merenda. Porque toda hora que você olhar para dentro de casa vai ter um trabalho pronto para fazer. E essas pessoas que são tão mal, maldosas, preconceituosas, que não conseguem reconhecer a importância do trabalho doméstico, a importância de um dono de casa, que a gente passa o dia todo na labuta e a gente não consegue dar conta, porque sempre tem muita coisa para fazer. E ainda tem que ouvir certos tipos de comentário desnecessário, humilhante. Que é por isso que muita dona de casa até adoece, a mulher fica doente. Porque de tristeza, de tanto, tanto que faz e nada de ser reconhecida pela importância do seu trabalho. Então, bora valorizar mais a mulher dona de casa, que trabalha, sim, trabalha muito, trabalha demais. Mas se tem uma coisa que dona de casa não é, é vagabunda, né? Não é mesmo. Vagabunda é aquela mulher que sai bem cedo e volta de noite, não para trabalhar, né? Porque muitas mulheres também têm uma vida dupla, né, mulher? Que trabalha em casa, trabalha fora. Mas essas mulheres são mulheres guerreiras, tantos como a dona de casa. Mas tem mulher que realmente passa o dia fora, não trabalhando, mas curtindo a vida do jeito delas, né? Olhando para o canto, para o outro, indo na casa de um, na casa de outro. Isso sim. É uma vagabunda, mas não a dona de casa. A dona de casa é uma mulher trabalhadora, valorosa, guerreira, que está ali toda hora disposta, dando o seu melhor. Muitas vezes se levantando doente para fazer as coisas de casa, para deixar todos felizes, né? As famílias alimentadas, a casa arrumada, roupa lavada. E é isso, mulher. Então, bora criticar menos. Vamos julgar menos e vamos apoiar mais as mulheres donas de casa, que ficam em casa na labuta da vida. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?